22, processo 48.500, 27, 73, 2008, 81. Estabelecimento percentual de redução a ser aplicada a tarifa do uso do sistema de transmissão e a tarifa do uso do sistema de distribuição referente à comercialização de energia proveniente da usina termoelétrica LACO Agrícola, otorgada a LACO Agrícola S.A., bem como regularização do valor de potência instalada e registro de unidades geradoras de contingência da usina. O diretor relator, doutor José Giozzi. Em 18 de fevereiro de 2014, a IACO Agrícola, empresa autorizada a implantar e explorar o TR, o IACO Agrícola, em regime de autoprodução, nos termos da resolução autorizativa 2398-2010, requereu emissão de ato para estabelecer o percentual de redução a ser aplicada as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição em consonância com o disposto no parágrafo 1º do artigo 26 da Lei nº 9.42796. Na ocasião, foi solicitado também a regularização do valor de potência instalada, definindo o áudio e otorga e o registro de 4 unidades geradoras de contingência da usina. Mediante nota técnica 108 de 14, a ECG manifestou-se favoravelmente aos provimentos dos pedidos. Em 17 de 14, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de estabelecimento do percentual de redução à tarifa de uso desse empreendedor, que tem fundamento jurídico no artigo 26, parágrafo 1º da Lei nº 9.42796. Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Quando da emissão do áudio e otorga da UTE IACO, a resolução de 1398, a ANEL, primeiro, ainda não tinha adotado a prática de estabelecer no próprio áudio e otorga o percentual de desconto das tarifas de uso. E aplicava um critério para definição de potência instalada da usina que considerava a potência das unidades de contingência, motivo pelo qual consta o valor de 31,6 MW com a potência instalada na autora da UTE IACO. O valor é esse composto por um turbogerador de 30 MW, que utiliza bagagem de cana e 4 unidades de contingência de 400 kW cada, utilizando óleo diesel. Em relação ao percentual de desconto nas tarifas de uso, a ECG destaca que nos termos da resolução normativa 77-2004, a gente de geração tem direito ao desconto de 50%. Quanto à regulação de potência instalada, cumpre observar que, no advendo da resolução normativa 420-2010, as unidades de contingência deixam de integrar o valor de potência total da usina, razão pela qual se mostra devido a alterar de 31,6 para 30 MW o valor da potência instalada do empreendimento, para refletir sua real configuração. Em que pese a potência das unidades de contingência não ser mais considerada na definição da potência instalada da usina, o arcabouço regulatório vigente estabelece a necessidade de registrar essas unidades geradoras de contingência. Por fim, aponta a área até que, apesar da parcela de energia proveniente da UTE e ACO ter sido negociada nos leilões regulados, a alteração de potência instalada dessa usina não enseja manifestação do MME, nos termos da portaria 514, posto que a garantia física desse empreendimento foi calculada considerando o valor de 30 MW de potência instalada. Logo, o que está sendo promovido não é propriamente uma redução de potência, mas sim uma mera adequação de valor para desconsiderar a potência das unidades de contingência. Do exposto e considerando o que conta do processo, voto pela emissão de resolução para, primeiro, estabelecerem 50% do percentual de redução a ser aplicada às tarifas do uso do sistema de transmissão e distribuição, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada pela UTE e ACO agrícola, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 MW. Dois, alterar de 31,6 para 30 MW a potência instalada da UTE e ACO agrícola constituída de um turbo gerador que utiliza como combustível bagagem de cana de açúcar. E três, registar para a UTE e ACO agrícola 4 unidades de geradores de contingência de 400 kW cada, utilizando óleo e diesel como combustível, que não integrarão a capacidade instalada da usina. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicado as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, incidente na produção e no consumo da energia comercializada pela UTE e ACO agrícola, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 MW. Alterar de 31,6 para 30 MW a potência instalada da UTE e ACO agrícola, constituída de um turbo gerador que utiliza como combustível bagagem de cana de açúcar. e registrar para o TE e ACO 4 unidades geradoras de contingência de 400 kW cada, utilizando óleo diesel como combustível, que não integrarão a capacidade instalada da usina. Próximo item.